Oh, oh fofinhas e fofinhas, tudo é com vocês? Hoje a gente vai jogar o escape da Lili! A gente vai ter que escapar da Valentona Lili, galerinha! A gente tá aqui na creche, a Sofia é bebezinho, ela tá de pijaminha, fofinho, né, Sofia? Eu tô parecendo um céu! Que coisa mais linda! Você tá muito fofinha, ninizinha, da mamãe! Cuidado aí, ó, a Valentona! Ai, tem outra menininha, gente! Eu achei que a Valentona já ia aparecer aí, mas ela não está, graça! Ai, Deus! E eu não consigo correr até ela assim, não, eu sou... Meu Deus, como que eu tô fina! Você é muito pequenininha, tá um neném mesmo! Eu tô uma... Eu sou magrinha, socorro! Você é neném, é porque você é fofinha! Cuidado, cuidado os lasers, fofinha! Cuidado, sobe na escada! Uh! Ué, menina, tá pijando em mim! Não desce! Uh! Eita, menina ali, gente! Cuidado! Cuidado aí, imagina se a Lili e o Valentona aparecem aí, eu não ia gostar não! Cuidado! Olha a seta, pra você pular! Uh! Pulando nesse lugar aí! Mais tubulações, né, Sofia? Fih, a gente gosta de tubulações, né, Sofia? É, vai que a Valentona apareça aí! Cuidado, pra você não cair no verde! Tá, agora a gente vai aí! Peraí, peraí, peraí! Isso daí tá parecendo que alguém vomitou! O que que vomitou aí, pfff? Não sei! Tá, deve ser que é neném, né? Neném, faz essas coisas! GORFA! Isso! Deve ser a gorfa do neném! Minha nossa! O negócio foi feio ali, Sofia! Te tacou longe! Agora a gente vai por aí! Cuidado! Ah, era ali embaixo! Eu não tinha visto! Nem eu! É mais perigoso! Ali, a estrelinha! Tá, agora a gente vai nesse cano! Galerinha, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like! Se inscreva no canal! E comenta, Valentona Lili! Pra gente ver se vocês estão assistindo! Como é que a Lili é a Valentona? Você não quer ser um bebê? Ah, mas tem bebezinho bravo! Você não acha? Ah, a minha irmãzinha é brava! Cuidado, Sofia! Agora ali, falta só um! Não pule no verde! Isso! Cadê a Valentona? Queria ver ela! Ela não aparece! Cuidado, Sofia! O ventilador já é potente! Ainda tem esses lasers verdes aí! Eu ia dar um soquinho assim! Leve! Ali, ali! Não sei, não! Tô achando que ele tá se aproximando da Valentona! Será? Será? Eu acho que cada fase que a gente passa, a gente se aproxima mais dela! Meu Deus! Não tinha que estar vendo a tua espinha! Lá de baixo, ó! Tá! Ah, um botão! Achei um botão! Cuidado, agora é só voltar! A pior parte é voltar! A gente passou tudo isso pra encontrar o botão e apertar e aí a gente tem que fazer todo o caminho de volta! Vai, gente! Vai que eu morro! Ai, já era! Tu vai ter que voltar lá do começo! Ainda, tem mais um! Meu Deus do céu! Nunca vai acabar esses botão! São três, geralmente, né? É, mas agora vai ser dois neus bebendo uma coisa por lá não, né? É verdade! Ah, mas essa creche aqui é pra bebê que são super poderosos! Porque pra passar tudo isso... A Lini é a maior de todas! Ela passou no meu metro! É, na verdade, ela é mais alta que vocês, viu? É, eu acho que ela já é adolescente! Eu acho que ela é uma bebezona! Eu acho que ela já tem 15 anos! Ela é uma bebe sarada! É, bombadona! Eu tô passada, chocada! Olha, cuidado aí! O que é isso? É o que? É uma bola? É, é uma bola! Olha como que você tá mini! Ah! Olha lá a foto da Lini, Sofia! Cadê ela? Ali! Cadê ela? Tomara que ela não apareça, senão eu vou... Ela vai aparecer! Em algum momento ela vai aparecer! É aqui, ó! A gente vai ter que enfrentar a Lini! É! Pera aí! Ah, Lini! Vamos abrir isso daí! O que acontece? Porque acho que olha aqui, ó! Meu músculo! Eu acho que não é parpalil e valentona! Isso! Então, eu acho que a gente tá chegando para a... Ah, tu não fez isso, não! Não, não! Eu tô arrumando aqui meus músculos aqui! Tá se aquecendo, né? A gente tá se aquecendo, galerinha! Aqui, ó! Vamos fazer o aquecimento para quando a gente tiver que enfrentar a Lini, a gente estiver pronta, né? É! A gente tá pronta! Cuidado aí, ó! Vai que tu morrer aí! Uh! Mais uma ponte! Eu me aqueci já! Cuidado aí, ó! Uh! O aquecimento foi bom! E o negócio vai sumir! Minha nossa! Uh! Cai! 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 Cai nada! Cai! Você tem que falar que não vai cair! Cai! Cai! Ai! Oi! Essa daí foi por um pouco! É! Tomara que a Lini valentona! Valentona! Tomara que a Lini valentona! Olha lá, ó! Olha aquilo ali! Olha quem tá pegadinha ali! Cadê a valentona? Oi, a Sofia! Valentona! A valentona! Corre, Sofia! Ela tá parecendo uma coxinha! Olha, ela tá correndo! Um negócio! O que é isso que ela tá na mão? Um bastão! Eita! Develo! Eita, Sofia! Mas... Agora você tem que escapar da Lili! Olha, Sofia! Ela é muito brava, Sofia! Corre, Sofia! Corre, Sofia! Da valentona! Agora eu vou correr! Eu sou... Você! Tem Legos espalhados pela casa! Ui! Nossa! Por que tu não sumiu? Agora, dessa vez, vai! Cuidado! Tá, vai! Dessa vez tem que dar certo! Eu só corro! Eu só vou correr! Corre mesmo! Ela é mais rápida! Ui! Ela tá se aproximando, gente! Ela é só um bebê! Bebê engatinha! Não anda! Mas essa anda! Ela anda! Ela é um bebezão! Vai! Ui! Deu certo! Deu certo? Não! Ai, Sofia! Tu morreu, cara! Ela é muito rápida! Ela te pega toda vez! É! Agora eu só vou correr! Agora vai dar certo! Tá! Corre! Olha ela ali! Ai, eu vou ir no ursinho! Será que se você ficar escondida, ela não pega? Tô preso! Ai! Olha aí! Não tá ali! Agora, Sofia! Não tá ali! Corre! 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 Sai daí do fundo! Não tá ali! Não tá ali! Socorro! Acabou o jogo! Galera, a Sofia está entalada! Debré! Debré! E agora? É isso! Eu acho que não vai dar não, Sofia! Ela tá muito próxima! Ah, mas... Cadê? Você tá indo pra porta! Eita! Nossa! Vai que ela volta lá de novo na cadeira dela? Eu acho que não! Ela tá disposta a te pegar! Será? Eu acho que você tem que pular com tudo! Vai! Uuuu! Ah! Consegui! Olha lá ela! Ah! Deu certo, galerinha! Escapamos da Valentona Lily! Agora ali, ó! É! Será que tem que aparecer alguma coisa? Será? O que é isso? Eu entendi na boca dela! Que nóis! Ah, gente! Que lindo! Tudo colorido! A boca dela? Não sei se é a boca, né? É a boca, olha! É a creche! Ah, a gente tem que pular nos leguinhos! Não! Ela comeu lego! Nossa senhora! Ela tem um cardápio diferenciado! Aí, ó! Todo mundo! Refri! Não! Feijão! É o estômago dela! Ai, nossa! Em vez da gente sair, a gente entrou! É! Ixi, nossa! Quero sair logo desse lugar! A alavan... Aí, a alavanquinha! O botão! Não é a alavanca, não, gente! É o botão! Eu tô... Eu disse errado, Sofia! Você disse errado? Sim! É porque era um botão, a alavanca, eu confundo, gente! Ó, por causa que a alavanca, a pontinha é redonda e a vermelha! E o botão é redonda e a vermelha! Entendi tudo! Agora vai! Vamos tentar chegar logo no final! Vamos apertar no botão! Agora acertei! Agora vamos ver! Mas, eita! A gente tem que fazer toda hora pra apertar os botões! Será? Sim! A gente apertou o segundo! Será que ela fez cocô por causa de tanto feijoada? Ah, deve ser uma coisa aí que ela anda comendo! Estranha! Uh! E agora? Será que ele está super... Olha lá! É cocô! É cocô em barra? Que viagem é essa, velho! Agora cuidado com essas armadilhas! Pula aí pra você não pular dentro da armadilha, hein? Com muito cuidado! Galera, e essa creche? Olha! A gente vai embora de foguete, é isso? Assim, né? Só que aí parece que tem alguma coisa... Um vaso! Tem que achar as cores, é... Estar espalhadas pela sala! Aí! Roxo! E agora? Ah, o vermelho, vermelho! Vermelho ali, ó! Quase não dá pra ver, né? Porque a sala é vermelha! É! Se der aí quase a gente não acha! Agora é o azul! E falta mais um! O amarelo! Amarelo! A gente teve que achar quatro cores, né, Sofia? É tão fácil de achar! E agora apertar o botão! E vamos embora de foguete! Ó, que lindo! Em toda a minha vida, eu nunca pensei que eu iria entrar num foguete, Sofia! É, né? Só não vou! Ué, mas é a imaginação, ó, gente! Dá pra simular, né? Que a gente tá dentro de um foguete! Eu tô em cima de... Eu tô dentro de um foguete! Suuuu! Suuuu! Agora... Ó, gente! Que lindo! Olha! Será que vai dar pra ver o espaço daí? Será? A gente acho que nem saiu do lugar ainda! Tamo saindo agora! Ó, por enquanto a gente tá vendo só o céu! É! Será que a gente vai pro espaço? Não sei! Sim, né? Porque nós tá no foguete! É verdade! Nossa! Mas eu acho que tá cheio da... Ali é a nuvem! A gente tá passando da nuvem, galera! O que que eu tô fazendo aqui? A gente já passou das nuvens agora ao espaço! Será que a gente vai pra lua? Uuuu! A gente foi pra lua, Sofia! E o sol, gente! Que lindo! O sol tava saindo ainda! O sol! Olha lá, Sofia! Ali ele valeu o tono! A gente tá lutando no espaço, galera! Assim, ó! Piú, piú, piú! Eita! Mas ela é muito fortuna! Olha, olha, olha! Olha lá! Olha lá! Será que vai ser difícil? Será? Eu acho que não! Porque ela é um bebê, né? Então acho que a força dela é um pouco menos do que os outros! Mas não dá mole, não! Se você for muito partilaticado! Tô, 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 tô! Uuuu! Cuidado, cuidado! Morreu! Aê, Sofia! Acabamos com ela! Agora a gente vai entrar no buraco negro! Galerinha, comenta bastante! Pra quem comentar, a gente vai dar... Coraçãozinho! E agora vamos entrar no buraco negro e pra casa, né, Sofia? Aham! Galerinha, a gente chegou! E olha lá, Sofia! Olha! Ó, como que você tá dançando! Que bonitinha! A gente tá nadando! Meu Deus, tô nadando com o canhão! Ué, é melhor do que sem, né? Imagina se aparece outra aí! Galerinha! Se despede! Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal, deixa o like e beijinho! Tchau! Tchau, galerinha! Olá, fofinhas e fofinhas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar o Barry Doce! A gente vai ter que escapar da prisão do Barry de Doce! Eu queria até comer um doce do chão! Ah, nessa prisão eu acho que eu ficaria, hein, Sofia? Cheia de doce e comprida! Mas a gente tá escapando! Olha, doce! Me dá um aí! Gente, que alguém aí tiver bombom, me dá um! Dá bombom! A gente vai jogar bombom! Nasci, ó! Olha que lindo, Sofia! É bonito, né? Mas é perigoso, porque se é espinho ou leão... Espinho ou leão! Eu gosto de espinho ou leão, que é rosa! É, eu acho bonito, mas eu tenho medo! Imagina nos cair ali! Imagina que a gente... Ah! Olha que doce rosa! Tem o doção lá vindo, ó, de pegar! Cuidado, Sofia! Ah, eu gosto de tudo que é rosa! Olha que bonitinho! Mas, gente, fala sério! Ele tá muito lindo, ó! Tá engraçadinho! Olha aqui! Peidando! Olha aqui, gente! O doce e o peidão! Olha aqui! O doce... Ah, pegou você! O doce... Ele comeu tanto doce que até tá peidando! Olha lá, Zumbia! Olha ali, ó! O doce dele, Sofia! Ali é o docinho peidão! Olha lá, o docinho peidão atrás de você! Corre do... Olha o pulinho dele! É assim, ó! Pulo, pulo, pulo! Aqui, ó! Gente, os canos são coloridos, Sofia! Dá um pulinho! Cuidado, pulo aí! Ainda bem que ele não pegou a gente dessa vez! Pegou uma vez, né? Porque nós ficamos tão, assim, emocionadas vendo ele... Ai, Sofia, o banheiro! Ai, eu sou o banheiro, Sofia! Vai no primeiro! Qual você escolhe? Rosa! O rosa! Eita, esse verde aí tá... A coisa tá feia ali, hein? O rosa tem... Tem água rosa! Fizeram um trabalho muito capaz! E o verde... E o verde tem a cor verde! É... E o azul tem a cor azul! O pulinho! O pulinho! O pulinho! O pulinho! Sofia, mais doce! Sofia, mais doce! Sofia, vermelho! Que lindo! Até rosa! Eu gostaria de pegar esses bombons todos, mas a gente não dá pra pegar, né, galera? Porque é o bombom da prisão, então não deve ser muito bom, né, Sofia? É, deve ter vitamina! Mas que bonito é! Deve ter vitamina! Não! Será? Vitamina verde? Ai, você caiu na lava, menina! Cuidado! Agora... Ai, a ponte falsa! Já caí! Nossa senhora! Já caí de novo! Agora vai! Tente não cair! Não! Ai! Caí! Não! Cuidado! Cuidado! Uuuu! Sofia, você entrou na boca verde! Você entrou no chueque, Sofia? Mas eu sei que é a Fiona, porque você tá com o verde! Cadê a Fiona? Que você entrou na boca do chueque verde! Você! Cuidado! Vai sair a bola aí, ó! A bola de lava aí, ó! Cuidado! Vai! Agora vai! Pensei que era... Pensei que era... Pensei que era a... Pensei que era a... Cadê? 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 A passagem! Não! Gente! Em vez de falar a bola de fogo, vamos falar a bola de doce! É, bola de doce, eu acho que é um bombom gigante! Olha lá, Sofia! Olha lá! Olha lá! O outro, o carcereiro doce! E tá correndo atrás de você, calabinha! Pikachu! Ele tá aí? Ai, Sofia! Ele tá atrás de você! Eu tô parecendo Pikachu! Tá parecendo Pikachu? É! Tô parecendo Pikachu! Porque as a galera do... E aquele... Cuidado! Eu vou te dar esse Pikachu de presente! Aqui, ó! Pica, pica, Pikachu! Cuidado agora! Mais bombom! A gente não pode pegar... Eita! Vamos subir, né? Elevador? Eu queria comer o bombom! Eu quero comer, mas lá fora, quando estiver solta! É a verdade! O da prisão deve ser velho, né? É! Ali já tá ali há anos! Ai, Sofia! É ele ali? É! O que ele vai fazer? Olha ali! Olha ali! Eu acho que é uma estátua, né? Ai, uma estátua! Ainda bem! Agora vamos apertar aí! 1, 2, 3, GO! Olha! Você pegou poder! Parece que você fez aquele do Power Ranger! É hora de morfar! Uuuuuh! Ai, pula! Cuidado! Gente! Gente! Eu sei imitar! Tem adrenalina! Eu sei imitar o carro! Uuuuuh! Vai! Vai, escada! E agora? A gente tá de novo dentro da cela? Eu pensei que a gente ia pra fora, mas... Não! É onde as pessoas falam! Uuuuuh! Uuuuh! E agora? Não, acho que é... Deve ser a Sofia aí, né? Uuuuh! A escadinha secreta, Sofia! Tá... E agora? Ai, o ventilador! Eu não gosto de ventilador! É perigoso! O ventilador vai levar a gente nos espinhos... Leões! 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 Tu via? Leões! Cuidado! Olha! Que lindo, gente! É muito colorido! Eu gostei dessa prisão, porque ela é bem colorida, diferente da outra, né? Eu gosto de vermelho, rosa e amarelo e azul! Eu gosto de vermelho, mas o rosa também é bem bonito! Vocês... Você gosta de... Vermelho e rosa! Olha, cuidado! Vamos abrir essa alavanca! Que é... Uma foi ok! Agora tem mais uma! Outra! Cuidado na hora de passar aí na tubulação! Tem mais uma? Ali, tem mais uma mesmo! Eu não sabia! Por aí! E agora vamos subir na escada! Vai devagar, hein, menina! Oita! O que é isso? O que é que aconteceu? Tu levou um pouquinho? Ué! Tá esperando o quê? Tá fazendo exercício? Uma foi das pernas? Tobe, Sofia! Vai, vai! Oxi! Que isso! Eu acho que não tem que subir por ali! Onde, então? Eu tive um lado errado! Será que é ali? Eita, nossa! Mas tu foi demais, hein, menina! Não, aqui, ó! Ué, Sofia! A gente voltou... Parece que a gente voltou de novo! Não parece? Ai, cuida! Ô, Sofia! Nós voltou! Parece que a gente... Ah, a gente tem que voltar do começo, eu acho! Que aí vai abrir alguma coisa! Mas tu tá perdida, né? Isso! Gente, a gente tá meio perdida aqui! A gente voltou nas alavanca de novo! Eu apertei! A gente... A gente subiu na escada, mas você tava tendo aqueles... É... Trenco! Negócio! Trenco! Eu não sei... Ai, era ali, Sofia! Não, eu tava tendo um treco! Tava tremendo! Eu tava assim, ó... Eu tô com frio! E agora... Ai, eu tô com o ventilador! Ué! Cuidado! Eu sou o Flash! Vó! Cuidado! Olha tua moça! Vai, pula! Eu só pulo! Eu só pulo! Ó, tu andou! Tu queimar, menina! Eu sou... Eu sou... O Beach Eyes! É o quê? O quê? O Beach Eyes! Corre! Sobe na escada! Eu sou o Beach Eyes! Estou fazendo em grego ainda! Vamos subir pra cima! Eu sou uma borboleta! Ai, cuidado, cuidado! Eu sou uma borboleta! Eu adoro voar! E aí, um buraco! Um buraco! Cuidado aí! E agora? Será que a gente vai ter que escapar de alguém? Ai, é do cozinheiro! Chefe! Gary! Não! Chefe doce Gary! E ele tá tacando cores coloridas na gente! Olha! Eu gostei da laranja! É muito viva a cor! É, eu também gostei da laranja! Eita! Vamos pegar! Vamos pegar ele! Vai, chefe! Rosa! Vai, chefe! Ele tá com o quê na gente? Com a gente tá mais rápida! Ai, ó! Olha que laranja bem! A gente tá mais rápida! Geralmente, eles são mais rápidos, né? É! Meu Deus! Sofia! Ele ficou preso! Vá, aproveita! Tum! Vá, aproveita! Tome! 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 Vamos aproveitar enquanto ele tá preso! Olha o que que ele tá falando! Ai! 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 Ele escapou! Corre! Ai! Nossa! Tá muito rápido a frigideira! Ai! Ele tá achando que é a Rapunzel, né? Do Enrolados! Tá caindo na frigideira! Correndo com a frigideira com a gente! Ele acha que é a Rapunzel, galera! Cuidado! Let it go! Let it go! Eita! Explodiu! Foi assim, ó! Pum! Pum! E agora? Vamos encontrar a saída! Porque eu acho que a gente já aconteceu, né? Como que ele é uma princesa? Olha aqui! Let it go! Let it go! Let it, let it, let it, let it! Agora! Agora a gente tem que achar a saída! Eu não sei onde tá a saída! Põe aí, ó! Aqui, ó! Uuuuuh! Eita! Eu tô raspando minha cara! Socorro! Eu tô raspando! Eu tô raspando a minha cara! E agora vamos subir na escada! Cuidado, surtida! Será que a gente já tá no final? Eu acho que a gente tá! Ah! Sair! Uuuuuh! Tem que sair? Ué, gente! É tanto sair, mandou nós sair! A gente já tava no fim! E a gente tá subindo não sei aonde! É! Vamos ver onde que o vento nos leva! Eu tô voando! Eu adoro voar! Uuuuuh! 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 Uuuuh! Vai, vai Taca doce, taca doce nele Vai, taca doce Gente Ele gosta, eu acho que ele comeu muito doce A gente já acabou com uma dos braços dele Mecânico Agora a gente falta o resto Eu acho que ele tá maluco Ele é meio maluco, né? Ele é assim, ó Ele solta só uma bola E a gente Ele solta só Várias bolas e a gente só solta uma Ele é muito rápido Eu acho que é porque ele é o chefe da prisão Olha o carro Agora a gente vai de carro De caminhão Pra casa Tchau, galera Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente tá no deserto do Saara Agora a gente vai Não sei onde nós tá no deserto Ali a escada, vamos subir, né? Uhum Será que a gente vai embora de helicóptero? Não sei Ah, eu acho que sim, né? Porque ele tá subindo Você quer ficar aqui? Eu vou deixar você aqui na prisão Do Barry Doce É bom que eu como doce É, aí você vai ver Vai acontecer igual a história do João e Maria Cuidado Cuidado Vamos de helicóptero Olha que chique Mas é uma visão bonita, não é? Tchau, galera Let it go Let it go Uhum Que lindo O Pikachu O Pikachu Olha lá, o Pikachu O Berry O Pikachu O Pikachu E o Chef Espero que vocês tenham gostado Beijinhos Tchau Beijinhos, galerinha E a gente tá dando uma circulada Pra vocês conhecerem A Prisão Colorida Olha que lindo, Sofia E deixa o seu like E muitos comentários, galera Que a gente vai tá dando coraçãozinho Um beijinho Tchau Tchau, galerinha Olá, fofinhas e fofinhas Estou bem com vocês Hoje a gente vai jogar Escape Labai Galerinha, a Sofia fez uma amiga nova Na vizinhança E a gente foi convidar ela Pra uma festa, né, Sofia? Será que ela vai aceitar? Eu acho que sim Cadê ela? A gente tá batendo Ela não está A boy A boy Tá abriu sozinha Vamos dar uma olhada Você vai ter coragem De entrar na casa Ela não está Ó Aparentemente tá tudo escuro Não tem ninguém Só se ela estiver escondida, né? É, mas cadê? Cadê? Aparecer Aí, cadê você? Quer aparecer algum olho vermelho em ela? Cadê? Cadê ela? A dona da casa não veio esperar a gente? Ah, Sofia Vamos sair daqui? Não Que loucura Galerinha, que você está gostando Deixe o seu like E se inscreva no canal É o mais rápido possível É tipo castelo A casa dela A gente tá descendo A gente tem que achar Algumas coisas, né, galera? É muitas escadas É escada que não acabou mais É Tipo aqueles Castelo Que tem bastante escada Que não dá pra sair E armadilhas Onde você foi se meter? Amadilha de urso Uia Tem que ter muito cuidado Ai Pelo menos foi fácil dessa vez E agora O que nos espera mais? Nossa, Sofia Vai sair alguma coisa desse negócio? Ui Quase Se você tivesse ficado ali Já era Eu ia morrer Aí vai devagar Pula nas tubulações Galerinha Agora a gente tá fazendo parkour Você gosta bastante de parkour, né? Aqui, ó Parkour E agora A gente abriu ali E liberou Esse caminho É O elevadorzinho Agora Elevador? O que é isso? Não, né? Eu não sei o nome disso, galera Ah É um táxi É É como se fosse Táxi Volta aqui Novinete A gente tá consertando a alavanca É A gente tem que consertar a alavanca Olha lá, Sofia O elevador tá vindo Ele tá indo embora Não, é um táxi É um táxi Agora vamos abrir mais uma porta Táxi Tá vindo E agora a gente pegou o checkpoint Vamos abrir Ver o que nos espera Ai, Sofia Tá escuro Dá até um arrepio Cê é louco As luzes foram apagadas Eu não sei A gente tá num depósito Que tem um monte de caixa Ui Ai, Sofia Ai Corre, Sofia Ela tá na meia atrás Ai, ai, ai Ai, ai Ai, Sofia Ela me pegou Me pegou Ela nos encar... Ela... Você não vai... Porque ele não pegou Ela surgiu Ah, mas a gente tá... E aí, nos canos ferrujados Não sei pra quê Ah, deve ser... Ela não deve limpar essa parte nossa E tem essas vandes... Quase Sofia Eita Vamos apertar essa lavagem Que ela vindo de... Ah, elevador Ah Tchau Se assustou? Aham Eu sei que ela vai Eu sei que ela vai Porque você gritou Eu... Eu fiquei animada Porque era um elevador, Sofia Ai, você se assustou comigo Quase Parece que eu não devo tocá-los Você não deve tocar nesses negócios aí Acho que é fio É fio? Parece que é Ou é cabo? Eu não sei Parece que era fio Eita, Sofia Foi pra um lugar O que que é que não é de Sofia? Que ele zoa vermelho É ela? A bai A bai Gente! Pula Pula Cuidado Eu acho que nessa vez Não tem aquela ponte falsa Ai, Sofia É assustador esse lugar, hein Eu gosto de vermelho Mas eu não queria tá aí, não É, eu gosto de vermelho também É um buraco Você pula no buraco? Tá escuro, galera O que que é isso? Pegamos um checkpoint no escuro Gente! Tem mais depósito, né? Eita, Sofia Agora tem esse negócio Não, isso daí é veneno Veneno Ai, credo Ela tá querendo Que a gente não saia Dessa casa dela nunca Mas a gente vai sair Eita, Sofia Muito perigo É Espinho pra Coquelado Que? Espinho pra Coelado Craquelado Craquelado? Eu não entendi O que é isso? O que que é um espinho Craquelado? Mas tá bom É Olha Espadas Coisas Leão Azul Leão Rosa Leão Ai, eu gosto de Rola Leão E azul Leão É que é brilhoso, né? É Sofia, o homem tá preso O que que será que é isso? Ah, eu subi Eu preciso pegar Gente, o que que é isso? O jumbi ficou atrás Oita, Sofia O que não? Deve ser pessoas que ficaram presas E aí, tá se transformando num jumbi Mas eu acho que Ai, Sofia, tem alguém correndo atrás Eita, nossa Eu quase fui esmagada Agora tem que prestar atenção aí Senão Já era Gente Galerinha Que vocês estão gostando Deixe o seu like Se inscreva no canal Isso aí, galerinha E agora? O que que você tá esperando? Não sei Ai, o negócio ali Vai Minha nossa Minha nossa senhora Dá uma esteirinha da academia? Aham Vou virar bombadona Vou ficar bombada Porque eu não acredito É, pelo menos tá servindo alguma coisa, né? Essa casa Essa visita na casa da Bai Agora mais escuro O que que nos espera? Olha, gente Batatinha frita É? É Mas é tudo colorido O que que é isso? Aí, a batatinha Pode andar? Pode? Para Ai Agora a gente vai fazer Batatinha frita, galera Com a Bai Vai Cuidado Para Ela tá molhando De novo De novo Para Isso, vai, vai Para Ela tá muito rápida Galera Vai Para Isso Não Vai Eu tô Confusa De novo Peraí Aí vai Sofia Você parou antes Dava pra você ter ido um pouquinho mais Vai, 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 vai Não Aí, mais um, mais um, mais um Vai, Sofia Corre Quase Minha nossa Não quero mais Não Aí Ganhamos E agora O que que nos espera? Um buraco Você vai ter que pular aí no buraco Tá doida, é? Vai dar certo Olha, Sofia Tem flores Um Dois Três E já Uh Ah Umas pedras aí A gente tem que ficar pulando em mim Uh, quase Eita O que foi com isso? Morri Eu acho que eu Não, mas foi do escuro Não dá nem pra saber Morre ao menos A gente nem viu A hora que tu morreu Aí, cuidado E agora A gente vai Ai, não A gente tem que descer mais Não Passar no No galho da árvore Esse aí O que que é isso? Gente O galho da árvore Olha, Sofia Você tá num salão De baile E tem um cara Tocando aqui Gente Ele não é zumbi Que bom, né? Gente O galho O galho Da árvore É tão fino Que me aguenta Mas ela é vinha É agora Vamos Imagine Vamos pra gente ser liberada A gente tem que achar A chave A gente achou uma Falta duas Imagina, filha Que na vida real Eu sou muito pesada Você Você nem me aguenta pegar Cuidado Cuidado Aí, devagar A gente Cadê a última chave, galera? Eu não sei Tá tão escuro Aí, peraí Mas ela dificultou Pra gente não achar mesmo Cadê a chave? Ela brilha a chave Sofia Você tá vendo algum ponto brilhante? Não Pera, pera Será que é ali? Atrás? Ó, tem um negócio brilhando ali Você viu? É, mas é a coisa Dois Um a gente achou ali Será que tá dentro do piano? Será? Ou tá embaixo da cadeira do Desse Do menino que tá tocando? Do homem Isso Será que tá lá em cima? Acho que sim Ah, tava ali em cima Ó E você Você pegou no Lustre E agora? Pera, pera Vamos ver A gente achou uma Estou deixada Ué, Sofia Ah O que é aquilo? E ela Eu quero você Ah 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 Sofia Uma Uma mulher com topete Uma mulher com topete De sorvete E ainda brilhosa Rosinha neon Você quer o alvo Vai, cuidado Pra você não cair na lava A gente se empolgou aqui Com a Aquela Tupetinho de Sorvete Cuidado Cuidado Parece que caiu uma casca de sorvete na cabeça da menina Ela é numa vida Não, Sofia Não Agora cuidado Pra você não cair na lava Pra gente chegar Acho que a gente tá chegando no fim Eu espero, né, Sofia? Porque a gente tá aí horas Tentando É Sair Hoje a gente jogou na lava Não Era porque era vermelho Uh Mais um check-ponte Check-ponte Será que não tinha coisas aí? Tá vendo? É A luz Será que a gente já tá chegando no final? Será? Será Será? Cale-se 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 Você me deixa Não Será? Ai, Sofia A gente tem que achar três Negocinhos que eu não li ali Mas é Eu acho que aquilo ali é a chave É a chave Os pontos brilhantes que eu falei, ó Ah, tá Aí Pensei que Aquilo Aquilo Eu pensei que aquilo dali Ela Era Aí, consegui Uma linterna mesmo E agora a gente tá nesse lugar aí Eu acho que parece ser um labirinto, Sofia Roxo Que isso? Ai, Sofia Alguém vai morrer Ela Olha, Sofia Corre dessa menina Olha lá Como que ela é estranha, galera Parece que ela virou um zumbi Olha lá, Sofia Corre, Sofia Olha lá, Sofia Olha, minha nossa Ai, Sofia Ela vai te pegar Ai, minha nossa Agora Ela vai também atrás Ou ela parou Parou Ataque Ó, Sofia Mas ela disse Você falou que ela parou E ela Eu não quero dizer que eu vou morrer E ela pegou? Aham Nossa, gente Dessa vez eu acho que ela não vai, não Será? Vamos ver Mais escuro A gente nem sabe pra onde a gente vai Olha que bonito Olha Um tapete Acho que é um tapete, né? Televisão Ah, nossa E agora A gente tá aqui nessa sala Aparece Essa é uma biblioteca, né? É Tomara que não tenha aquela Tupetinha Eu acho que não vai ter Tupetinha não, Sofia Tupetinha Ó, tudo derrubado Tomara que não apareça Aquela tupetinha De novo É E se aparecer a Bai A tupetinha foi até de boa Ah Onde a gente tá, Sofia? Parece que Caiu uma Casca de sorvete Na galera Olha lá Tinha tempo Peraí A gente tá Eu não sei o que tá acontecendo aqui Roblox, não Não podemos gastar Din Din A lá A tupetinha sua Que você tá chegando Ó A Bai A Bai canhão A Bai A cabeça da Bai Cuidado, Sofia Parece 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 que Parece que A cabeça da Bai Ganhou em cima do canhão Ó Corre, Sofia Vai, você Ó Cuidado Oi, a Bai tá parada É só você Ui, ela virou Aham Cuidado, cuidado Aham Ela tá se aproximando, Sofia Ó O canhão A minha chapa Eita A poquipoquiri A poquipoquiri O canhão Corre da cabeça da Bai Tá calipão Tá calipão Vai, vai, vai Tá calipão Cuidado, cuidado Eita Ela não é derrotada, gente Que isso A vida dela tá acabando Vai, Sofia Tá calipão Ela é a escoria Cuidado, cuidado, cuidado Devagar, devagar Minha moça Foi agora? Não Ela ainda tá na sua cola, Sofia Ela é muito difícil de derrotar, gente Cuidado Socorro Vai, 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 vai Socorro Socorro Aqui, ó Aqui, ó Foi derrotada Aqui, ó É 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 Vai, você vai Ganhar Mais uma vez que a gente conseguiu zerar Beijinhos Tchau Tchau Tchau, galerinha Tchau Tchau